Pacientes que fazem tratamento de câncer no Hospital Infantil de Vitória vão passar a ser atendidos no Hospital da Polícia Militar em Bento Ferreira. A mudança foi anunciada depois que foram constatados problemas com a fiação do prédio no bairro Santa Lúcia. A partir da identificação dos pontos de risco, o governo do estado deu início às medidas emergenciais. O investimento de mais de um milhão de reais tem foco na reestruturação elétrica do Hospital Infantil de Vitória. As intervenções ocorrem gradativamente e devem ser finalizadas em prazo máximo de seis meses. A rede elétrica era antiga, ela foi recebendo novos serviços, mais equipamentos, uma quantidade de requerimento energético maior para uma rede elétrica construída para uma outra época histórica. Então isso acaba levando a um aquecimento dos fios, a um desgaste da capacidade protetora da fiação elétrica e isso levou, óbvio, ao que nós encontramos aqui nas fotos. Nós temos uma empresa contratada por contrato emergencial, já refazendo toda a parte elétrica da unidade. Durante os trabalhos na rede elétrica, o estado irá redistribuir serviços oferecidos pelo Hospital Infantil em outras unidades de referência de saúde. A começar pelo serviço de oncologia, que passa a ser oferecido nas instalações do Hospital da Polícia Militar em Bento Ferreira, na capital. Nós estamos com as adaptações da unidade do Hospital Infantil, que está no Hospital Militar em avançada e deve inaugurar nos próximos 40 dias, já reduzindo também a quantidade de serviços que estão na colina. O governo do estado afirma que medidas emergenciais de readequação do Hospital Infantil de Vitória serão executadas por questão de necessidade, mas que a estrutura atual não deve passar por uma reforma completa. A intenção do governo é retomar outro projeto que já existia, a construção de um novo Hospital Infantil. É um projeto de Hospital Infantil novo na Leitão da Silva, um hospital que já estava em uma proposta de parceria público-privada, que já estava em fase de manifestação de interesse. Esse projeto precisa ser atualizado de acordo com a realidade encontrada, de acordo com as melhores práticas de gestão de hospitais e de organização da rede hospitalar. Apesar de imagens como essas registradas no Hospital Infantil, como tetos descascando, infiltrações, o corpo de bombeiros garante que não há risco estrutural nos prédios e que todas as exigências para a liberação do Alvará estão sendo realizadas. A partir do momento que identificamos e fizemos a notificação ao governo do estado e o governo imediatamente iniciou os procedimentos de reparo, nós mantivemos ali uma equipe do corpo de bombeiros militar por 24 horas para trazer segurança e proteção às crianças, aos seus pais e aos profissionais que ali frequentam aquele local. Os hospitais São Lucas, Infantil de Vila Velha e Antônio Bezerra de Faria também devem receber melhorias.